Meu parê é pra vocês, meu amor! Não saia, não foi silúcio, hein? É agora! Vamos nessa! Tá bom! Valeu, boa vez! Não, mas tá 3 a 0. Olha, rapaziada, tá 3 a 0. Tem que tomar cuidado é com o Nilton ali. Tá encerrado. Para de descanso, meu irmão. É bom, Guinho. Olha os lotes. Vou! Vai sair, vai sair, é o gol! É o gol! É o gol dele, gol de vista! É boa 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 vista! É alta! É alta isso, Guinho! E a resposta, é a resposta! É a resposta! Boa, mano! Tira, tira, tira! 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 Pênalti, pênalti! Boa! Pênalti! Boa! No meio, garoto! No meio, garoto! Pira, pira, pira! 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 O que é isso?